Escute A história que eu vou contar pra você é verídica e eu vou finalizar Uma menininha de seis anos, chamada Tess Ela estava em casa, deitada no quarto dela, quando ouviu o papai e a mamãe chorando Ela foi pé por pé, pois ouvidia na porta O pai chorava copiosamente e dizia Vou vender a nossa casa Eu preciso de dinheiro para pagar o tratamento do nosso filho, Andrew Andrew tem quatro anos, é o irmãozinho de Tess Eles moram na Califórnia, nos Estados Unidos O pai chorava, vou ter que vender a casa, não tem dinheiro, o tratamento dele é caro A mãe de Tess chorava enquanto ela ouvia do lado de fora na porta A mãe chorava copiosamente e dizia, eu já orei Pedi um milagre, fui à igreja, fiz campanha E Deus não responde Só que a mãe de Tess disse uma frase Que ficou cravada na alma da pequenina Ela disse Só um milagre Pode salvar a vida do nosso filho, Andrew Tess orou antes de deitar Ajoelhou Viu o irmãozinho doente deitado na cama Falou com o papai do céu e dormiu No outro dia ninguém havia acordado ainda Ela levantou mais cedo que todo mundo Ela pegou um potinho onde ela guardava as suas moedas Ela contou as suas moedas Guardou no pote Andou quarto, quarteirões a pé Sozinha, chegou numa farmácia Quando ela chegou na farmácia, o farmacêutico de costas Conversando com um homem alto de terno Tess chegou e disse Bom dia Ninguém Ela fez aham, aham Tirou uma moedinha do pote Foi lá no balcão e O farmacêutico assustou e disse O que você quer menina? Que susto Você não está vendo que eu estou conversando com o meu irmão? Ele é lá de Chicago Ele saiu daqui solteiro, agora ficou rico, famoso Estudou, casou E nós estamos nos revendo Matando a saudade Faz muitos anos que eu não vejo E você está me atrapalhando O que você quer? Ela levantou o potinho de moedas e disse Tio Eu vim comprar um milagre O homem abaixou a bola Bom filho, o tio não vende milagre O irmão do farmacêutico O altão lá de Chicago Disse Que tipo de milagre você precisa? Ela começou a chorar e disse É meu irmãozinho, o Andrew Ele tem quatro anos E tem um negócio crescendo dentro da cabeça dele A mamãe disse que ele vai lá para o papai do céu Aí ontem eu falando com o papai do céu Eu não quero que o meu irmãozinho morra A minha mamãe falou que um milagre pode salvar ele Aí eu trouxe todo o meu dinheiro Se não der eu vou lá em casa buscar mais O irmão do farmacêutico disse Coloca seu dinheiro aqui para mim Contou Um dólar Onze centavos Tudo moedinha de um centavo e cinco O bonitão lá de Chicago O irmão do farmacêutico disse Puxa vida Um dólar e onze centavos É exatamente o preço de um milagre Para o irmãozinho doente Eu quero ir na sua casa Chega os dois de mãos dadas A menininha e aquele homem Zarrão O pai levou um susto Ele já chegou se apresentando Calma moço Meu nome é Flandital Vem ver seu filho Ele examinou o garoto Essa história está na internet Com o seguinte nome O preço de um milagre Esse moço O nome dele é Doutor Carl Armstrong Ele é diretor do hospital Da universidade Lá em Chicago Ele é médico Ele é neurocirurgião Um dos maiores especialistas Do mundo Ele pegou o Andrew Com a família inteira Tese Levou para o hospital Cuidou do garoto Fez uma cirurgia De alta tecnologia Curou ele Pagou todas as despesas Devolveu o menino Com a família em casa Quando o Andrew Estava deitadinho na cama Curado E Tese na outra cama Ela ouviu o papai e a mamãe Chorando lá no quarto Ela correu lá O pai dizia Não precisei vender Nossa casa Porque Jeová Girê Entrou com providência A mãe chorando Dizia Olha isso não é coincidência Isso é milagre Os melhores médicos A melhor cirurgia O melhor hospital Tudo por conta desse médico Gente Isso deve ter custado Um dinheirão Quanto será Que custou tudo isso Diz que Tese Entrou de uma vez no quarto Mamãe custou um dólar Onze centavos Mais a minha fé No papai do céu Se eu e você Hoje reunirmos Tudo que nós temos Perto do milagre Que nós precisamos Não dá nem um dólar Só que você não precisa Pagar por ele O Isaac de Deus Morreu lá na cruz Para que você volte hoje Com o seu Isaac Com o seu milagre Com a sua promessa E com a sua bênção Para a sua casa Ótido Toda o seu Toda o seu milagre